Dança se souber 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 Eu vou saltar esse shake E apaixona nessa louca É o que eu explico agora pros caras da boca Enxerar o apelão É o que eu fiquei com E eu vou me ofensei gostar o que Vou te pegar debaixo d'água Vai, pique tubar Vou te pegar nas alturas Tipo Daniel Falcão Vou te pegar debaixo d'água Vai, pique tubar Vou te pegar nas alturas Tipo Daniel Falcão Tepa por cima, mulher Vai tomar colocadão Tepa por cima, por cima, mulher Vai tomar, vai tomar colocadão Tepa por cima, por cima, mulher Vai tomar, vai tomar colocadão Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando fuzil Me mamar num bem Com um pouco distante Me satisfaz Ela anda no perigo Tipo Hollywood Contra a vida, vem por cima Toma, 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 toma Tepa por cima, toma, 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 toma Obrigado.